Nas farmácias municipais de Porto Alegre, prateleiras vazias. Um terço dos medicamentos está em falta. A prefeitura culpa a gestão anterior pelo problema. E quem depende dos remédios acaba voltando para casa de mãos vazias. É uma peregrinação. Todos os meses, seu guido visita pelo menos quatro farmácias municipais na tentativa de conseguir os remédios para o tratamento de saúde. Por cloresterol, coração, pressão, diabetes. Nem sempre é fácil encontrar. E quando não tem, o jeito é comprar mesmo. Um alto gasto, mais de 200 reais para esse aposentado de 70 anos. Se o senhor não comprar e não encontrar o remédio, se o senhor não tomar o remédio, o que pode acontecer? Eu vou morrer. Nas prateleiras dos postos, as caixas onde deveriam estar estocados os remédios ficam assim, vazias e de cabeça para baixo. Já é para a terceira vez que está infarto. Na maioria dos postos de saúde da capital, a listagem de medicamentos disponíveis fica assim, fixada na parede. Aqueles remédios que estão em falta ficam marcados com a letra F. Essa listagem aqui, por exemplo, tem 120 remédios. 30 deles, como a gente pode ver, não estão disponíveis. Com licença, senhora. Eu vi que a senhora está procurando os medicamentos aqui na lista. Está encontrando ou não? Olha aqui, ó. Ácido volplórico. Barfarina não tem. Adriana nem esperou ser atendida. Procurou remédio para tratamento dos rins na lista, mas não encontrou. E foi tentar em outra farmácia. Eu vou lá no Santa Marta, né, tentar ver se eu consigo lá. Segundo a prefeitura, pelo menos um terço dos medicamentos está em falta. O secretário de saúde de Porto Alegre atribui a falta dos remédios à gestão anterior, que não teria autorizado a compra dos medicamentos no valor de mais de um milhão de reais. Mas promete que eles vão ser repostos ainda este mês. A gente autorizou um novo processo de compras, numa escala um pouco menor, cerca de 750 mil reais em medicamentos, para estar para os próximos 30 dias, contando o mês de fevereiro, com o estoque em dia. Até a próxima.